Olha o que essa maluca nunca vai fazer. Moça, será que você pode pegar a minha bolsa aqui? Vamos rir, vamos rir! Acho que fica melhor. Você segura aqui pra mim, rapidinho. Ah, não. Oi, tudo bem? Nossa, você também curte bolsa? É que lindo. Oi? Moça lá, bobo. Que moça lá, ó. Vamos rir, vamos rir! Você também curte. Eu quei a minha. Não, filho. Pode falar que você curte bolsa. Nossa, tá nervoso? Vem cá, querido. Vem cá. Ai, meu Deus. Ai, moça. Será que você pode segurar aqui? Só pra eu pegar um carrinho aqui? Espera só um minutinho. Meu Deus. Que linda! Meu Deus, que coisa... Aonde você comprou essa bolsa? Não entendi, o que foi? O que foi? Não, não tô escutando. Não, não foi essa boa, vem aqui. Mas é que você... Eu sei, é que eu tô com a minha bolsa e eu vi você com a sua. Amei a cor, amei. Que moça! Ah, não, não. Para, para, para. É sua, vem cá. Ai, meu Deus. Que peso, viu? Ai, moça. Será que você pode segurar aqui pra mim? Rapidinho. Eu vou pegar um carrinho aqui, senão eu vou ficar atrapalhada. Ah, 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 nossa, essa que linda! Onde você pegou? Ai, ai, sensacional, bem bolada. Essa é sua bolsa. Essa é sua bolsa. Que moça. Não, não, não. Para, para. Tô fazendo isso aí, eu também falo. Peraí, só me fala uma coisa. Eu só quero saber... Não, não, vem cá. Não, me passa o endereço onde você comprou. Vem cá. Me passa o endereço. Me passa o endereço aqui, querido.